Mais R$ 520 milhões serão investidos no Brasil para ampliação da fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da empresa durante reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Com esses recursos, a Volkswagen vai investir cerca de R$ 9 bilhões no Brasil até 2016.